Oi turminha do nível 2A, tudo bem com vocês? Hoje o Profiário veio aqui contar uma historinha pra vocês. Espero que vocês gostem. Então vamos lá? A historinha vai ser a da Chapeuzinho Vermelho. Quem conhece, me conta, hein? É, era uma vez em uma cidade muito, muito distante. A gente tinha uma menina que sempre estava com um chapéu vermelho. Por isso todas chamavam de Chapeuzinho Vermelho. Um certo dia, sua mãe pediu para que ela levasse doces para a casa da vovózinha. Só que a casa da vovózinha era bem distante da casa da Chapeuzinho. E ela tinha que passar por uma floresta. Chapeuzinho, você pode levar docinhos para a sua vovó? Sim, mamãe. Mas, Chapeuzinho, se cuide, vá com muito cuidado e não demore, pois eu ficarei muito preocupada. Cuidado com os lobos que tem na floresta. Pode deixar, mamãe. Eu vou me cuidar. E Chapeuzinho já estava cheia de saudade da vovó. Foi então que a Chapeuzinho foi lá pela floresta cantando. Eu vou bem sozinha levar esses doces para a vovózinha. E lá na casa da vovózinha, a vovózinha estava doente. Estava lá deitada na sua casa, descansando. De repente, o lobo bate. Toque, toque. Quem é? Toque, toque. Quem é? Sou eu, vovózinha. A Chapeuzinho. Disse o lobo, imitando a voz da Chapeuzinho. A vovó, então, se levantou e foi abrir a porta. Foi então que o lobo comeu a vovózinha. E sabe o que o lobo fez? Ele colocou a roupa da vovózinha e se deitou, pois ele sabia que a Chapeuzinho iria lá levar doces. E ele queria comer a Chapeuzinho e os doces da Chapeuzinho. Então, ele ficou deitado lá na cama da vovózinha. Colocou o pijama da vovózinha e ficou lá deitado. E a Chapeuzinho cantava. Continuava. Estou indo visitar a vovózinha. E ela começou a conversar. Estou com muita saudade da minha avó. Vou visitar a minha vovózinha. Ela conversando lá sozinha com os pensamentos dela. Foi então que a Chapeuzinho chegou lá na casa da vovózinha e bateu. Vovózinha, toque, toque, vovózinha. E o lobo disse. Pode entrar, filhinha. Imitando a voz da vovózinha. Foi então que a Chapeuzinho entrou. Mas logo notou que tinha alguma coisa de errar. E perguntou para o lobo. Nossa vovó, por que olhos tão grandes? E o lobo respondeu. É para te enxergar melhor, minha filha. Nossa vovó, por que você tem nariz tão grande? É para sentir o seu cheiro melhor. Nossa vovó, por que você tem uma boca tão grande? É para te comer. Era o lobo. Mas o lobo não contava com uma coisa. Que lá pela floresta havia passando um caçador. E a Chapeuzinho começou a gritar. Socorro, socorro. O lobo quer me pegar. E o caçador ouviu. Foi então que o caçador entrou dentro do quarto. E deu uma machadada no lobo mau. E adivinha o que estava na barriga do lobo mau? A vovozinha saiu da barriga do lobo mau. E então o caçador levou o lobo mau para longe. E conseguiu tirar a vovozinha da barriga. A Chapeuzinho conseguiu dar os docinhos para a vovozinha. E a Chapeuzinho ficou muito feliz e muito agradecida. Muito obrigado, senhor caçador. Você me salvou. Não há de que, menina. Eu estava passando por aqui e ouviram os gritos. E já fazia tempo que eu estava atrás desse lobo malvado. Lobo mau. Se cuide na hora de voltar embora, pois não sabemos se há outros pela floresta. E foi então que a vovozinha conseguiu melhorar. E a Chapeuzinho foi então com a vovozinha lá para a casa dela. Encontraram a mamãe e contaram o que havia acontecido. E o lobo, o caçador, levou ele para outro lugar. Essa é a nossa história. A história da Chapeuzinho. A profe, espero que vocês tenham gostado. E a profe está morrendo de saudade de vocês. E não vem a hora de a gente estar bem juntinho. Para a gente poder contar historinhas. Juntos ouvir música, realizar atividades. E fazer muitas brincadeiras legais. Eu estou morrendo de saudade. Um beijo cheio de carinho. Até! E aí E aí E aí E aí O que é isso?